E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de análise do Fosemotor Sport 7. Hoje a gente vai fazer uma análise de volta rápida no circuito de Mugello, e eu quero falar com você a respeito de como você largar sempre em primeiro lugar no multijogador. E o carro escolhido de hoje vai ser um Ford Mustang 2016. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um like aí e um comentário no final do vídeo. No último vídeo que eu postei sobre uma análise de volta rápida do Fosemotor Sport 7, algum dos inscritos do canal confundiu a pressão de freio que eu estava me referindo com a configuração de tunagem. Só que a pressão de freio que eu estava explicando era no gatilho do seu controle. É até bom o pessoal deixar as dúvidas nos comentários, porque aí já dá pra gente esclarecer no próximo vídeo. Pra quem é novato no Fosemotor Sport, se você fazer uma análise ali, só observando o contra-giro do carro de alguém que está correndo, você pode observar que a setinha azul significa que é a pressão que ele está exercendo no acelerador. E a vermelha indica o freio. Só de você observar aquilo ali, dá pra você verificar se o cara está apertando muito o freio, quanto tempo que ele está apertando o freio, e como é que ele está saindo numa curva, se ele já aperta o gatilho do acelerador de uma vez, a setinha azul vai subir rápido. Se ele aperta o acelerador na saída de curva devagar, então aquela luzinha azul vai subir bem devagar, indicando que ele não está acelerando de uma vez. Então eu vou dar uma volta rápida no circuito de modelo, e eu quero que você faça uma análise ali no contra-giro da setinha azul, que indica o acelerador, e a setinha vermelha que indica o freio. Enquanto você vai fazendo a análise da minha volta aí, eu quero passar uma informação principalmente para os jogadores iniciantes no Fosno Motorsport 7, que deixam frequentemente a pergunta nos comentários de como que eu faço para largar sempre em primeiro lugar no multijogador no Fosno Motorsport 7. Primeiro que quando você entra no modo multijogador, escolhe uma classe que você gosta de correr, você tem os carros certos. Primeiramente, quando você entrar no multijogador e estiver começando uma corrida, você não corre essa primeira corrida que está começando. Primeiro, se a corrida estiver começando, você vai ativar o modo espectador, apertando o botão Y, quando estiver começando uma corrida. Se caso a corrida já começou, você não espera a corrida terminar, você tem que fazer o modo test drive, beleza? O modo test drive você ativa quando você aperta o analógico para baixo. O analógico é aquele que você olha para frente, para trás, para o lado e para o outro. Quando você aperta ele, na tela lá mesmo está falando, modo test drive. Esse modo test drive, você vai entrar na mesma corrida que o pessoal está correndo, só que você entra sozinho para você fazer um test drive. O objetivo seu é dar uma volta sem sujar a volta. Quando você suja a volta, é quando você sai dos limites da pista, e vai aparecer um ícone na sua volta indicando que você sujou ela. Se você faz uma volta rápida e não sai dos limites da pista, com certeza você vai largar na frente, porque geralmente na corrida o pessoal está dando a volta lá, e está sujando, está cortando caminho, está pegando vácuo, e isso suja a volta. E se você der uma volta limpa, quando terminar a corrida, automaticamente o jogo vai tirar você do modo test drive. Aí você vai para a próxima corrida. Se o pessoal com certeza sujou a volta, então você vai largar na frente. A gente sabe que muitas vezes largar em primeiro não é o bastante, então se você entrar num lobby que está cheio de cara retardado batendo, o recomendado é que você saia desse lobby, entre em outro, e sempre faça uma volta rápida antes de começar a corrida, beleza? Se a volta sujou, a volta suja mais rápida, larga na frente. Então vamos ver aqui em qual ranking mundial eu fiquei depois de dar essa volta. Olha só, eu consegui pegar um top 2 do mundo aqui, naquele mesmo esquema, freando pouco, apertando pouco o gatilho do freio. Para quem não sabe, o gatilho do meu freio está com 65% de pressão de frenagem. Se você não conhece nada sobre isso, deixe aí nos comentários que eu te mando o link do vídeo, falando sobre essa questão de pressão de freio no gatilho do controle. Geralmente quando eu vou fazer uma volta rápida, essa pressão de freio minha aqui no gatilho do controle está 65%. Como não tem ninguém ali, só tem eu mesmo, como eu aperto o freio bastante, eu seguro bastante o freio, que não é uma coisa boa, o Tesla, que é um dos pilotos profissionais aí do Forza Motorsport, ele fala para dar só umas borrifadas, só você dar uns toques no freio e tal, não frear demais para você não perder tanta velocidade. Então o esquema que eu estou fazendo é o seguinte, já que até eu me acostumar, eu estou apertando e segurando, eu baixei de 65% para 40%, mas só em voltas rápidas, porque no multijogador é perigoso você usar pouca pressão, porque você pode provocar um acidente quando você precisar frear muito rápido, beleza? Lembrando também que você pode encontrar aqueles carros que não tem nada de freio, então você vai ter que colocar uma pressão de freio legal no seu carro. Lembrando também que se você fazer uma análise de algum piloto e perceber que ele está usando 60%, 70% de frenagem, então você vai ter que usar uma frenagem alta no seu carro, beleza? Espero que tenha gostado, qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários e até a próxima!